Senhor, humildemente, eu lhe dedico esse louvor. Estou agradecido, olipotente Salvador, já fui uma ovelha desgarrada e perdida, mas a sua luz iluminou a minha vida. Enxugou as minhas lágrimas, me ajudou a levantar. Eu caminhava perdido e não chegava a nenhum lugar. Com as pedras no caminho, não tinha fé nem amor para dar. Mas ouvi o seu chamado e o anjo veio me resgatar. Perdoai os meus pecados, retire os espinhos do meu coração. Me deixe caminhar a seu lado e merecer seu perdão, Deus do amor. Senhor, que a adversidade eu possa superar. Que as mãos do inimigo não consigam me tocar. Que eu caminhe pela vida, sob a sua proteção. Livrai-me do maligno e de toda tentação. Enxugou as minhas lágrimas, me ajudou, me ajudou a levantar. Eu caminhava perdido e não chegava a nenhum lugar. Com as pedras no caminho, não tinha fé nem amor para dar. Mas ouvi o seu chamado e o anjo veio me resgatar. Perdoai os meus pecados, retire os espinhos do meu coração. Me deixe caminhar a seu lado e merecer seu perdão. Deus do amor, oh Deus do amor, oh Deus do amor, Deus do amor, Deus Caritas Estes. Deus do amor, oh Deus do amor, oh Deus do amor, oh Deus do amor. Deus do amor, oh Deus do amor. Deus do amor, oh Deus do amor. Deus do amor. Deus do amor.